Estamos de volta com o Zumbiade 3 Vamos dar continuidade nas nossas missões aqui, né? Que nunca acabam Missão 96 Considerada fácil, né? Salve a princesa Marilyn Está farta de zumbis Você é sua única esperança de sair dessa cidade Objetivo, proteger a atriz Marilyn Fala Marilyn, né? Sou BR Uê, uê Vamos lá Vamos ver esse carinha aí pra ajudar Eu vou ficar na verdade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá que doura Tô tentando ar. 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 A jaquinha já era Tchau, atalho E por fim, a missão 98 Considerada como difícil Missão 98 Quem é o chefe? Um enorme zumbi está nos matando fora da cidade Você tem que se livrar dele Para podermos entrar O objetivo é matar o açougueiro Vamos chamar o Rian aqui para ajudar Porque esse açougueiro é chato pra caramba Cadê ele? Olha, mete a ferra lá O chão dele disse que mete a ferra Olha, não é pena que não estava fazendo isso aqui No final do vídeo, né? Fica essa aqui, olha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tome bomba aí, malditos. A Ria meteu a flor. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E se já é inscrito, continua seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos desse jogo e de muitos outros para vocês poderem curtir. E não esqueçam também de marcar o sininho para sempre receberem notificações quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Até mais pessoal, tchau!